Abertura Muita rivalidade de duas equipes Que jogam de acordo com os seus Treinadores Muito bem Começa o jogo Jogo de gente grande Vamos dar uma passada na rodada Já mostrou a classificação Vamos ver os resultados de ontem Para que se possa entender tudo Vai ter a posse de bola Tem jogadores talentosíssimos Do meio para frente Então ele vai dificultar justamente Para eles não terem tempo de pensar E criar jogadas no campo ofensivo Você viu que eu diminuiu a bola ali? Você viu o brilho da torcida? Eu só nem queria gritar Eu estou aqui na TV E atrapalhar a transmissão Mas eu ia fazer a mesma coisa que eles Olha, olha aí Está aí para você, casamento A torcida gostou muito Vem buscar a joga marcação São quatro por ali Na verdade, direto Juro cinco Cinco marcadores Quatro, mas ali é lateral Mas eles são É, porque não tem como você fugir Para aquele lado ali, né? E eles fazem isso Com um sincronismo muito grande Quer dizer, tem sempre Dois, três jogadores Da mesma jogada Bola batida de longe Cobrança de esquenteio Preto da cobrança Aí pode ser um bom momento Aí escanteio de novo Cobrança de escanteio É zero a zero É sempre um jogo duro Sempre um jogo difícil Zero a zero Limpou o lance bonito A onda bateu para o gol Pela esquerda bateu para o gol Aí escanteio de novo Pé para a cobrança Aí parecia um bom momento Ele olhou para fazer o cruzamento Espetacular No segundo palma A bola lenta Só que sorte Eu acho que Pede de surpresa nesse lance Mas o zagueirão chegou bem Para fazer o corte de cabeça E com isso evitou Que a bola chegasse no gol Aí apareceu o cara do rock Rock é com casa grande Dois Dois Qual dos dois? Guitarista do Is Acho que é Liam Noel, né? Mas qual dos dois irmãos? Que eles não se dão Não, é o que toca guitarra Noel guitarrista É aquele que compõe as músicas De uma banda fantástica Como existe mais Wazes É maravilhosa Pode ser que eu tenha errado O primeiro nome dele Mas é dos Wazes Na tabela pela linha de fundo Escanteio pela esquerda Aí tocou de cabeça Vem brigar pela bola Levou vantagem Cabela rápida E dois que sabem muito De futebol Também vai tocando curto O time Quebra um pouco o ritmo Vai dar uma rápida E dois que sabem muito De futebol Vamos pra 29 minutos Todo recuado Faz a primeira linha De forro com dois jogadores Mas aí Já na Praticamente na sua intermediária Arnaldo da vitragem Absolutamente tranquilo até agora Tranquilo E o arco se destaca Pelas colocações no campo Tem 36 anos Um bom preparo físico Pola desviada Vai pela linha de fundo Escanteio 0 a 0 Cruzamento por baixo Dani Alves Pênalti É pênalti E o arco entrou Aí ó Olha lá Olha lá Arnaldo César Quero condizendo Que a jogada É séria Ali tem muita gente Estumada da cabeçada Olha o gol Olha o gol Gol E olha aí Olha o gol Olha o gol Olha o gol Quem que é isso? Olha o gol Coraço Coraço Gol E é muito cedo Para você economizar E querer administrar resultado Se impõe Controla o jogo No campo de ataque Tenta dar volume E até aumentar o placar Se deixar gostar do jogo Já já eles encontram Uma bola Empata a partido Tentativa do toque E o juiz Marcou no grito Mas ouve a falta Pé para a cobrança Aí pode ser um bom Bebendo Ele olhou para fazer o cruzamento Tem a chance E bateu no gol Vamos a chance Como é que chuta? 40 Vamos com a 41 Na puta do Goiás O Lerô Não vai jogar O Lerô A jogada era bonita Era perfeita Cortou por lá E não deu para fazer o cruzamento Que defesa Que toque bonito Tirou na pontinha dos dedos O Lerô Já vem com o escanteio Olha Vai ser jogo Ataque contra a defesa Do um gato 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 Ataque contra a defesa Vai começar a festa De um gato Abre Para se abrir É muito rápido É ver o gol O Lerô É ver o gol E tem o depê A ponta do Goiás A ponta do Goiás Nós voltamos Já já Um cheiro de intervalo Para você Futebol na Globo Aqui é emoção O Brasil O Brasil O Brasil Não pretende E toque coração E aí nós vamos para o início do jogo No segundo tempo O jogo Me ajuda E aí nós vamos para o início do Goiás Você vai dar uma geral aí Vai poder narrar o jogo Aqui vai dar uma geral de favor Eu acho que não vai ver Quem falou A mão é perdão Ele deu para fazer o cruzamento Cruzamento na perna esquerda Não tinha ninguém na área E acabou saindo Pela linha de lado Pela direita A moda de trás Absolutamente tranquila Até agora Tranquilo E o ato se destaca Pela sua colocação em campo Tem 36 anos Um bom preparo Fio Todo reclado Faz a primeira linha Deferro Com dois jogadores Aí Já na Praticamente na sua intermediária Fizendo é perigoso Se dá espaço Com abertura Pela esquerda Bum Tranquila Viva 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 Se a Rá Todo recado Faz a primeira linha Deferro Com dois jogadores Aí Já na Praticamente na sua Intermediária Pela vida Cobs Aí pode ser Um bom momento Até difícil Porque a Figa Vila Vinha logo A casa Ele sai de dois Não é porque as três linhas estão muito perto uma do outro, né? Muitas vezes o companheiro vai pra tomar o drible e o outro pra arrumar a bola. Dani Alves. Todo o recado faz a primeira liga. Os elevadores aí já praticamente na sua intermediária. Vem lá de trás, rasgando do jeito que ele gosta. Marcação em cima dele. Ele briga com a bola. Levou vantagem. A torcida gostou. A bola batida de longe. Tocou errado. Aí a lateral. Cheio de graça. Pé pra comrança. Vai parecem um bom momento. Vem lá de trás. Parta pra comrência. Os elevadores aí não vai aparecer. Vem lá de trás. Vem lá de trás. Daniel Alves Marcação 5, mais alta que isso é possível Arnaldo, você apitou um pênalti na final de 82 de Itália e Alemanha É diferente de um jogo normal? Não, há muita responsabilidade na final de Copa do Mundo Não entende logo no início Mas quando o jogador da Itália bateu pra fora, risco no fim Olha assim, vai, vai que não foi pênalti, né? É, não é muito duro, depois acabou a zero o gol de pênalti Vão descobrir que não foi pênalti, vão inventar que não foi pênalti, é muito chato Além de jogar muita bola, é brabo pra caramba Ele olhou pra fazer o cruzamento Limpou, bateu Bola batida, pô, gol Dois em cima dele, ele arriscou Perder-se a bola ali, amigo Já vamos aí nos aproximando dos 30 minutos do segundo tempo Todo reclado, faz a primeira linha de defesa com dois jogadores Aí, já praticamente na sua intermédia Ele olhou pra fazer o cruzamento E ele aí foi inteligente Inteligente, que deixou a bola sair e ganhou o escanteio E o jogador Não tem o escanteio Escanteio cobrado Ele arriscou, comprou o gol E outra vez até o tiro de meta E amanhã, a turma de casa, o coração se enfrenta no tinguidão O gol do Falsão E tem uma nova decisão E a turma do Luminados O domingo não faz dor No ano e cem da tarde Depois do ativado O amigo Fals O Silva Mais uma vez, agitando A sua tarde de domingo Começo da noite E depois entrega pro Fantástico As suas grandes reportagens E as notícias do Brasil Bateu Vai que é sua Que defesa É, existe também, né Joga o ovo É tanto tempo com a bola Ataca a ponta diversão Às vezes a gente esquece que tem um goleiro lá A defesa que ele fez A defesa é importante E a escanteio pelo outro lado O soco é direito, bateu Conseguiu um gol de empate Tem muito jogo A essa altura, mano Lá já o coração do Maduro e do outro A nota de trás absoluta É bem tranquilo até agora, né Tranquilo E o ar se destaca Quando a sua colocação no campo Tem 36 anos De outra partida Isso foi uma necessidade do futebol do Alvão Talvez há 10 anos atrás Esse zagueiro que tava a bola no pé Já sairia no chutão Mas é uma necessidade do futebol Se os jogadores correm tanto O espaço tá tão pequeno E se não arriscar uma saída de bola Não faz isso Se fizer uma bola Aí você vai arriscar a bola E vai botar uma diretiva Zagueiro contra o atacante É ele que vai pra cobrança Agora o cruzamento Meteu pra área Achou E cortando a cabeça É sempre um lance pro gol Vamos pra prorrogação De 30 minutos Em dois tempos de 15 E aí em persistindo Empate Existe a possibilidade sim Porque se terminar a prorrogação Empate A decisão será nos pênaltis Embora Gostou de 15 Vai se aguentando ali Carpegou No fraco do clipe É como ele gosta Pra cima na marcação Grigou pela bola E daí pro pé Ah não Errou o juiz Ele é Realmente E na pitona grito Ele tinha pitado A pitona grito A bola e a batida Na esquerda Impedimento Eu tenho a sensação De que ele tá ali impedindo Provavelmente Porque ele vai dando condição O jogador que levanta o braço E não corre É esse geralmente Que tá dando condição Mas a linha da área ali Marcava Ajudava Poderia ter ajudado Todo o reclado Faz a primeira linha E defesa Com dois jogadores Aí Já na Praticamente Na sua intermediária Não tem espaço Pra ninguém jogar Mas eles vêm chegando Marito Pérez E mais uma vez Eu chamo a atenção Aí Júnior Uns 10 dentro da área Não tem nem balanço Defensivo Não tem ninguém Pra sobra de bola Não Estão preocupados Exatamente Em evitar o gol Com a bola parada Mas isso também É uma estratégia Pela velocidade Quando ele sai Quando essa bola É rebatida Pela defesa E tocou de cabeça Olha o perito Vai que é sua Meteu pela linha de fundo A escrapeio Pela cobrança Aí pode ser um bom momento No escanteio cobrado Final do primeiro tempo Da prorrogação Já mostra a expressão Um pouquinho mais 15 minutos E nada mais Aí é falta não? Não Porque ele chutou Foi a bola Bateu E dá complemento Pérez Tocou Mas não houve maldade Dois gigantes Dois gigantes Dois gigantes Dois gigantes Dois gigantes Vamos lá pro Zé Olha o gol Olha o gol Olha o gol Quem que é isso? Olha o gol Vai ganhando Na Argentina Tá Toda O gol V Для O gol Tem que é isso É Que é isso É Que é o gol A bola é por baixo. Pedro, parece que seja a primeira vez que foram os jogadores aí, já praticamente na sua intermediária. A batida de Luzi. Só tirando... Tchau! A bola tocada pra trás. Tá chegando ao vôo do pão, ao vôo. Oito pontos de gol. A batida de Luzi ali, na terceira posição. É... Quero ver vocês sabem, é bom, é bom, é bom, é bom. Ele usava pro N5, ele tava com 15 minutos de uma volta, acho. E o gol de empate sempre foi em contato. E o gol! Gol! Aí, ele pode sair de lá. Viva! 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 A todo lugar. Viva! 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 O Gil marcou a falta. Viva! Aí, pode ser um bom bom. Bate. Pra mais de lado. Final de jogo. A decisão Será nos pênaltis Minha primeira cobrança Pegou Foi lá, soltou o pé Quis nem saber Foi lá, soltou o pé Quis nem saber Tá tudo igual Foi lá, soltou o pé Quis nem saber Tá gentil E foi bem agora na cobrança do pênalti Foi lá, soltou o pé Quis nem saber E foi bem agora na cobrança do pênalti Tá gentil Bateu no campo direito Tá tudo igual Olha só a pressão Foi lá, soltou o pé Quis nem saber Tá gentil De um lado a bola do outro Foi lá, soltou o pé Quis nem saber Lá pela esquerda Longe do gol Você tem que fazer, né É normal que existe um pouco de ansiedade E o jogo foi mais preso No segundo tempo melhorou um pouco O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil